E aí galera, beleza? Olha, antes de tudo, se inscreve, deixe seu like e ativa o sino. Pessoal, hoje a gente vai fazer um cartelho, gente. A gente vai começar do zero, fazer no sobrevivência, gente. Vamos ver se a gente é bom no sobreviver, né? Então, a gente tá no sobrevivência, pessoal. O que eu quero fazer? Pai, pra que pegar a terra? Eu tenho que fazer uma base pra não se esconder, antes de tudo, dos monstros. É verdade. Então, onde que eu vou arrumar o forno? Porque você que gosta de jogar, você que joga muito. Primeiro, você precisa de fazer um balde de... Ah, eu acho que vai demorar bastante. Mas, primeiro, pra fazer a tocha, você precisa de gravetos e carvão, gente. Tá. O que eu tô fazendo aqui, pessoal? Eu tô fazendo um espaço pra me se esconder à noite. Não se espere. E como que eu vou fazer a cama? Precisa de três lãs e três madeiras. Três lãs? Lãs. Tá. Então, eu vou fazer isso aqui. Porque a cama é feita de lã, né? Tá. Então, o que a gente vai ter que fazer? Pessoal, eu quero fazer... Pode ver que a gente não tem nada aqui. É, a gente só tem... A gente não tá vendo nada. A gente tá vendo... Terra. Tá. Então, o que nós temos que fazer primeiro, Duda? Pegar os bichos. Não, pai. Primeiro pega madeira. Aqui, eu tenho umas vacas aqui. Não, coitada da Matilda, gente. Inclusive, eu que sou a desoladora, né? Da Matilda. Coitada de mim. É duas lãs? E o que, Duda? Três lãs. Três lãs e uma madeira. Como que eu consigo amarrar as ovelhas? Precisa de couro, de vaca ou de cavalo. E... Tipo, aí fazer uma cordinha. E por que a... A... O que eu tô fazendo nada? Eu não tô arrumando. Ainda bem que a gente vai ganhar uma... Aí, agora fica aí. Pelo menos a gente vai ganhar uma carninha, né? Mas foi mesmo. Gente, se você não sabe Que a Matilda nem é melhor Dá uma passadinha lá no meu caralho Que você vai perceber Tá, eu tenho uma O que eu preciso agora? Precisa de mais duas Vou jogar ela dentro da água Joga, igual daquela vez E uma galinha Galinha? Ainda a gente não tem no nosso canal Ou tem? Não Ó a galinha Sou boa em Gente, já se inscreve Desse seu bate Se você ainda não se inscreveu Tem que ser da mesma cor, tá? Ali pai Uma bem pra cá Não é? Olha eu Muito com a... A água é ruim É, muito ruim Te matar E agora ele não voa, né? É, porque tá no sobrevivência Aí se voasse ia ser bem mais fácil, né? Mas a gente tem que sobreviver, gente Não é só que a gente vai deixar da não Pronto Agora precisa de três madeira Olha pai Olha quem a gente achou, gente Que demais Achei um portal? Aham, gente Pai, pega esse ouro Pai, eu pego o ouro Eu quero Aí já dá pra gente Ficar rico, né? Com esse ouro O jogo tá... Vai falar que ele não pode pegar ouro Com a mão A gente perde... Não pai Demora muito Nem dá pra quebrar no sobrevivência Cadê o ouro? Ah pai Não pode quebrar com a mão Tem que precisar de uma picareta Olha o baú Como que tem tudo isso aqui? Alguém já passou por aqui? Não pai O Minecraft me cria Olha pai Pega aí essas coisas Que demais Pega o isqueiro Pega aí as tochas Os negócios de fazer tochas O que é isso? Pode pegar Vai que é... Pega tudo que tem nesse baú, né gente? Muito melhor Gente Eu tô bebendo aqui Um suquinho, né? Enquanto eu gravo aqui Com meu pai Ai Socorro Eu tô preso Aí Ô pai Ó Não 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 passa em cima desse negócio Por quê? Porque ele é lava Pode queimar Tá com diferenças de remaduras Eu vou precisar de pedras Pra quê pedras? Pra fazer a mudança Olha a árvore ali Pega três Só três Não Pega só uma Olha que tudo isso Pega só uma pai Eu tenho machado agora Quanto te dá Ele dá pai Eita Que delícia esse machado É o machado de obsidia Pai não precisa Não é Não é de obsidia não É do quê? De ouro Tá de ouro Ai Por quê? Não vai pra fora Pessoa Pai Já tá bom De negócio Vai lá Vai lá pro Pro inventário Não Eu vou aproveitar Que eu tô por aqui Oxe um cavalo ali Mata Matar o cavalo? É Por quê? Gente Então já se inscreve Deixa lá Que eu vou indo Tchau 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 rapaz Vai lá Que eu só vou fazer aqui E nós já volto Gente Eu vou almoçar Tchau Tchau Pessoal O que que tá acontecendo Vou contar pra vocês Essa história Eu caí nessa ilha Sozinho E tenho que sobreviver De todos os monstros Aqui A Duda tá me ajudando Mas ela vai almoçar agora Então também vou almoçar E depois a gente volta O que que a gente vai fazer aqui Vamos ter que fazer uma base Olha a Dora dando oi Pessoal Vamos ter que fazer uma base aqui E esperar ajuda Eu quero fechar Essa parte aqui Com a muralha de pedra Então eu peguei já Pra fazer a cama Eu vou fazer uma cama E um fogo escondido E depois Eu vou começar a fechar Essa base No modo sobrevivência E se você chegou aqui Que não quiser perder Essa série Que tá começando agora Não se esqueça De se inscrever Deixar seu like E até a próxima E até a próxima